Boa noite, irmãos e irmãs. Uma vez mais, convido todos que se juntem a mim nessa corrente de amor pelo planeta Terra. O tema de hoje vem do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 20, a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. Esta frase está no livro de Eclesiastes. Alguns poderão contestar. Veja nas redes sociais, apenas fotos de gente sorrindo, se divertindo, tendo bons momentos. E essa é a palavra-chave. Momentos. Primeiro, felicidade não é um estado. Felicidade é uma decisão. Se você disser que, independentemente de sua conta bancária, ou do seu estado de saúde, ou de que quer que seja, que pensem ou digam de vocês que você é feliz, então isso é verdade, pois você terá encontrado o significado real da vida. Mas, olhando bem atentamente para a nossa civilização, não é o que se percebe. Somos bombardeados o tempo todo pela mensagem que devemos ter, acumular, consumir. Para os que assimilam esta mensagem como verdade, sempre que algo faltar, será motivo para não se estar feliz. Ser 100% feliz, de acordo com esta filosofia, é se entregar totalmente ao materialismo. Além disto, se o objetivo for alcançado, estaremos diante de alguém que não olha para os lados. Como ser realmente feliz, vivendo em uma ilha de riqueza, cercada por um oceano de pobreza. Vamos às nossas vibrações? Pai, nós te somos gratos por cada momento que colocamos um sorriso em nossos rostos. E mais ainda, quando colocamos um sorriso no rosto de um irmão. Senhor, conceda-nos discernimento para mantermos os olhos bem abertos e não fiquemos fascinados por aquilo que a matéria dá de forma temporária. Irmãos e irmãs, busquemos sabedoria. Agora nos despedimos uma vez mais dizendo Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não deixe, Senhor, cairmos em novas tentações e livra-nos do mal, principalmente praticá-lo. Pois sabemos que o vosso é o reino, o poder e a glória, ontem, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Boa noite.